Empurrei lá pra cima, agora olha só pra meu ombro, minha espalha, tira o pé pra não dar meia guarda pra ele, se eu deixo meu pé aqui, vai passar, ou pisa, leg drag, eu prefiro, eu, Juninho, tirar e controlar pra passar, tá? Nunca, quando eu tenho controle disso gamba, eu não deixo meia guarda, passo por dentro, sempre fora, eu tenho que andar fora da gamba dele, capite? Se a gente pensar, guarda, tá falando, o que é a guarda? É a guarda que protege o castelo, ele é o castelo, os guardas protegem o castelo e as mãos são os arqueiros. Capite? Eu tenho que sair da sua guarda, não brigar com a guarda, eu faço jiu-jitsu, jiu-jitsu não faz força, capite? Anda fora da guarda, e eu tenho que me preocupar, depois que eu passo a sua guarda, pra eu invadir o castelo, eu tenho que tomar cuidado com os arqueiros, porque se eu vou passar direto os arqueiros, ó, que mura, bum, estrangulamento, bum, capite? Então, não é porque eu passei os guardas que eu não vou mais me preocupar, então eu continuo me preocupando, eu raspei ele, caí aqui, sai da perna, não dá oportunidade, porque se eu raspei, ele vai me raspar de volta, bum, capite? Vai, vai botar os arqueiros e vai, então, quanto mais minhas pernas tiverem fora, ele não tiver uma perna, se ele não tiver minha perna, ele não te raspa. Se não te alheia de olhar, você não pode passar na razão. Aqui? Só vai.